que a Prefeitura da Capital tinha iniciado o fechamento da Foz do Rio do Brás. Lembra? Hoje, as equipes continuaram o serviço de manutenção da praia e conseguiram, de fato, concluir. Concluíram o fechamento ali em Canasvieiras. Dá para ver bem com imagens aéreas. A água do rio agora fica bloqueada pela barreira de areia e não consegue ir em direção ao mar. A Defesa Civil e a Guarda Municipal estavam hoje no local para monitorar a obra. Existe uma suspeita muito grande de que boa parte dos casos detectados nos postos de saúde do norte da ilha, casos de virose, tenham sido provocados por conta do contato do turista com a água contaminada que tinha extravasado do Rio do Brás diante das fortes chuvas que nós enfrentamos por aqui em Santa Catarina no final do ano. Agora a situação está contornada. Vamos acompanhar também os próximos índices de vulnerabilidade. O Conselho de Desenvolvimento